Fala aí rapaziada, tranquilo? Como vocês se lembram, né? Desse celtinho aí. Do celtinho, né? É... Olha aí como é que ele tá agora, rapaziada. Tá original, mano. É, rapaziada, o celtinho não é mais meu, é do meu irmão agora. Passei pra ele, olha, já tirou, só deixou a parte interna aí do painel aí. Mas ele colocou um acessório novo aí, como vocês viram no título. Muito louco, velho. Eu instalei, é bem facinho, se vocês quiserem que eu faça um vídeo individual de como faz a instalação dos milhas, deixem aí nos comentários, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, é... Aqui, deixa eu só ligar aqui os milhas e os faróis. Eu vou deixar as marcas aí na descrição do vídeo. Pensa nos faróis fortes, cara. Nossa Senhora, eu tenho uma foto aí de noite, pra vocês verem. É extremamente forte, cara. Não vai dar foca aqui. Mas pensa nos faróis fortes, cara. Vale muita pena. Então, rapaziada, se vocês quiserem saber como instala, eu deixo o vídeo. Eu faço um vídeo aí, beleza? Deixo nos comentários. É... E deixa o like aí pra dar uma força, cara. Que a hora que chegar numa meta aí de like, pelo menos, uns 100 likes aí eu já lanço o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, rapaziada. Valeu aí, forte abraço a todos. Valeu, fui!